Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Olha só o ptero voando de novo, pessoal. Cara, ele é muito bonito, cara. E ele não passa aqui, velho. Ele não fica aqui, mano. Temos um raptor e um ptero aqui na região. Esse raptorzinho pequeno tá terrível, né? Tá querendo pegar o filhote. Olha só. Dá o veu ptero. Será que ele vai dar um rasante aqui novamente? Olha isso, cara. Que imagem, mano. Que da hora, velho. Fala aí, sobreventos. Tudo tranquilo? Bom, pessoal. Voltando com mais um vídeo de The I.O. Meus amigos, pois é. Vocês viram aqui o meu tenontossauro comilão. Olha só, cara. Que lindo. Ele comendo aqui as coisas do meio do mato, cara. Muito bonito mesmo, né, cara? Ai, ai, ai. E, bom, meus amigos, é o seguinte. Olha só essa água toda barrenta aqui. Olha o pântano. Olha só que nojo. Que nojo, rapaz. Nojo. Que nojo, rapaz. Nojo. Que nojo, rapaz. Nojo. Que nojo, rapaz. Muito nojento. Mas, meus amigos, é o seguinte. Como vocês podem ver, o meu bebê tenontossauro cresceu demais nos últimos tempos. E agora ele já está um subadulto, como você pode perceber, né? Ai, mano. Olha só esse troço aqui que está dando. Ai, meu lelê amado. Vamos lá. É pronto. Ah, maravilha. Então, é o seguinte, pessoal. Eu preciso agora encontrar um bando de tenontossauros para mim, cara. Porque ficar andando sozinho não vai ser legal, cara. Realmente não vai ser legal. Apesar que agora eu já consigo lutar contra Yuta Raptores. Cara, eu não quero ficar sozinho. Para ser bem honesto, eu não quero ficar sozinho. E olha o tamanho da cauda dele, cara. Ele ficou literalmente enorme. Então, agora eu sou alvo dos maiores Yuta Raptores. Mas, também, eles têm que tomar muito cuidado comigo. Olha só. Eu vou rugir aqui para ver se eu encontro algum outro tenontossauro. Será que eu vou encontrar alguma resposta? Olha só, cara. É lindo esse pântano. Eu vou dar uma corrida para cá. Vamos ver se eu acho alguém, algo ou alguém. Olha só, cara. Essa pradaria realmente é enorme. E olha, eu estou realmente, assim, achando muito bonito todo esse lugar, cara. Eu acho que eu vi alguma coisa por ali. Eu acho que eu vi alguma coisa por ali, mano. Deve ter sido pressão minha. Olha só, o piteiro! Olha o piteiro voando! Olha só! Eu vou tentar fazer amizade com ele. Volta, piteiro! Meu Deus, é o piteiro, pessoal! Volta, 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 volta! Volta, senhor! Meu Deus! Ele foi para lá! Eu vou tentar correr atrás dele para ver se eu consigo alcançar, pessoal. Meu, isso foi impressionante! Logo no início! Senhor! Olha ele lá em cima! Cara, ele está muito alto! Muito mesmo! Olha só! Você consegue ver só o pontinho lá em cima? Senhor! Volta aqui! Oh, hello, Barry! Você viu o piteiro, velho? Não! Bom, meus amigos, o piteiro realmente foi embora, velho! E agora eu acho que eu vou ficar com esse tenontossauro. Ele parece ser um pouquinho... Volta aqui, amigo! Precisamos ficar juntos! Nós somos dois tenontossauros! Precisamos ficar juntos, meu! Volta aqui, senhor! Meu Deus, ele corre! O tenontossauro em si, rapaz, mano! Que velocidade! Agora, poxa vida, eu queria ver o piteiro, mano! Cara, ele passou bem próximo de nós, cara! Meu, é simplesmente incrível ver essa variedade se tornando... The I.O. se tornando esse jogo muito mais completo, né? E, bom, eu estou seguindo um amigão aqui. Ainda bem que eu comi, mano! E tomei água antes de sair. Eu estou seguindo ele. Ele está correndo de mim. Senhor, volta! Volta, quer conversar! A gente precisa ficar juntos! Somos amigos! Somos da mesma espécie! Somos da maior raça! Somos irmãos! Olha só, ele está ali na frente, pessoal! Senhor! Volta! Ele virou para cá, vai, vai, vai correr atrás dele! Meu Deus do céu! Olha só que da hora! Volta aí, senhor! Cansei, velho! Cansei! Você podia nem surter, me esperava, velho! Rapaz do céu! Olha só, meu! Ele é muito bonito, cara! Ele é muito bonito mesmo! Parece um lagartão! Volta aí, senhor! Para de correr! Meu Deus, acho que ele está procurando comida, senhor! Ah, hello! Vamos dividir aí! Você pode dividir um pouquinho esse arposto aí comigo? Não! Valeu, hein, senhor! Obrigado, hein! Deus abençoe! Agora a gente precisa ficar de olho aí para ver se não tem nenhum raptor, mano! Porque esse mato alto aqui, esse matagal pode pegar raptor! Ter raptores aqui, na verdade, né? Então, temos que ficar bem de olhos abertos! E eu quero ver aquele ptero de novo! Não sei vocês, mas eu quero ver aquele ptero de novo! Foi muito bonito, velho! Olha só, pessoal! Parece que tem mais tenontossauros por ali! Olha só que legal! Eu acho que nós estamos indo na direção daqueles tenontos! Meu, se isso realmente acontecer... GG, mano! Olha só! Há mais gritos de tenontossauro! Meu, que demais, velho! Finalmente nós seremos rumbando uma banana de tenatas! Olá! Estamos nos aproximando, acho! Eu estou rugindo aqui para ver se eles conseguem nos localizar! Olha só! Acho que chegamos! Vamos, vamos, amigo! Corre, corre, corre atrás deles! Vamos, 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 velho! Boa! Estamos chegando, pessoal! Olha só! Há mais um tenontossauro aqui! Não sei se há outros! O que foi? O que foi? Olha só, meus amigos! São filhotes! Olá, mano! Olha só que legal, mano! São filhotes, mano! Isso é muito bacana! Bom, eu vou deixar os filhotes comerem, na verdade, mano! Eu vou deixar os filhotes comerem, na verdade! Olha só, cara! Muito legal! Então, finalmente, temos uma família de tenontossauros aqui! Estamos num lugar aqui... Deixa eu dar uma farejada para ver o tanto de comida! Eles estão se alimentando daqui, mas... Ó, tem água ali! Comida aqui, comida lá na frente, mais ali! Uau! Então, estamos num lugar promissor para ficar, cara! E, realmente, isso é muito bacana! Olha só quanta pegada de tenontossauro pelo chão, velho! Pessoal, olha isso aqui, ó! Eles estão rugindo agressivamente! Para quem? Ou para quem? Olha! Agora que eu vi! Caramba, vocês viram? É um filhote de raptor! Ele apareceu por aqui! Cara, do nada! Do nada, velho! Ele apareceu por aqui! Eu vou farejar aqui! Então, provavelmente, há raptores na área, pessoal! Olha só! Olha a pegadinha do raptor, ó! Se a gente seguir aqui... Olha só ele correndo! Meu Deus, ele está correndo aqui, velho! O tenonto vazou atrás dele, mano! Caramba, mano! Você viu, meu? Nem dá para perceber ele! Ele passa rapidinho, mano! Impressionante, mano! Impressionante! Qualquer coisa que ele vê, ó! Ó! Olha só como o tenonto fica agressivo, cara! Muito legal, velho! Muito demais! Olha só! Tem algo ali! O piteiro! É o piteiro! Olha o piteiro, pessoal! Novamente! Mano! Vocês viram novamente! O piteiro apareceu no nosso vídeo! Olha só isso, pessoal! Que legal! Família feliz! Together! And perhaps! Todos os tenonto saldos aqui estão pastando! Menos o... Famiguinho! Não! Ele também está pastando! Olha só que legal! Vou pastar aqui no meio de todos! Eu sou o líder agora, pessoal! Eita, não! Saiu voando aqui! Cara, cadê aquele piteiro agora, mano? Ah, velho! Eu quero ver aquele piteiro! Seria legal se pudéssemos ver o piteiro pousando! Cara, realmente seria muito bacana! Ai, ai, ai! E bom! Eu acho que nós vamos ficar aqui por muito tempo, meus amigos! Olha só! Deixa eu dar uma olhada aqui! Eu tô... Logo, logo eu vou crescer pra me tornar um adulto completo! Isso realmente é demais, meus amigos! Eita, nós! Olha só o piteiro! Ele acabou de passar pela nossa cabeça, cara! Eu tava escrevendo aí pra galera... E o piteiro passou, mano! Mano, que louco! Ele deu rasante aqui, velho! Mano, incrível! Mano, que da hora, velho! Cadê o cara de novo? Volta, senhor! Que legal, mano! Cara, nós temos praticamente um amigo, né? O piteiro! Olha só, pessoal! Ele tá passando aqui novamente! Meu Deus! Aqui deve ser a área dele, né? Possível! Ou ele está se acostumando com a nossa presença! Olha lá! Meu! Que demais, mano! Que demais, velho! Fala sério! Eu tô muito feliz, cara! Por ter visto esse piteiro, mano! Olha só o piteiro voando de novo, pessoal! Cara! Ele é muito bonito, cara! E ele não passa aqui, velho! Tipo, ele não fica aqui, mano! Temos um raptor e um piteiro aqui na região! E esse raptorzinho pequeno tá... Tá terrível, né? Tá querendo pegar o filhote! Olha só! Dá pra ver o piteiro! Será que ele vai dar um rasante aqui novamente? Olha isso, cara! Que imagem, mano! Hahaha! Que da hora, velho! Meu, muito legal! Senhor! Desce aí! Vamos lá! Vamos correr atrás dele, pessoal! Vamos ver se a gente consegue alcançar esse piteiro! Piteiro, volta! Será que ele vai pousar ali pra tomar água? Ele vai pousar! Acho que ele vai pousar! Senhor! Ah, mano! Ele vazou! Ah, que droga, mano! Acho que a gente não vai conseguir ver esse piteiro pousando, pessoal! Porque acho que ele precisa pegar muita confiança na gente primeiro! Então, acho que eu vou ter que esperar, né? Vamos ter que esperar de qualquer maneira! Ele pegar confiança na gente! Fazer o quê? Ai, ai! Que isso? Olha o raptorzinho! Volta aqui, senhor! Meu Deus do céu, velho! Ele passou aqui e eu nem vi, mano! Eu tinha visto um vulto ali, mano, mas não tinha encontrado! Fala sério, mano! Que cara chato! Eu tenho que ficar de olho nele! Porque pra mim ele não é um risco! Pra mim ele não é um risco! Mas pro filhote ali, ele é um risco real! Então, realmente tá bem difícil aqui a situação! Cadê eles? Cadê os tenontos? Eles estão por ali! Esse raptorzinho vai vir pra cá! Eu tenho que avisar esses tenontos o mais rápido possível! Senhor! Olha lá! Olha aí! Ó, o raptorzinho voltou, hein, mano! Tome cuidado, viu? Vocês podem tomar cuidado aí que aquele raptorzinho de minha tigela voltou! E cadê os outros tenontos? Cadê os menorezinhos? Senhor, cadê o menorzinho? Os menores? Não sei! Os pequenos! Não sei! Onde estão os pequenos? Eita, nós! Ele passou rapidinho novamente, vocês viram? É! Ele tá passando bem rapidinho e mordendo! Aos poucos ele vai conseguindo... Mordeu um a um aqui! Olha só! Acho que essas aqui são as... Ai, meu Deus! Olha só! Ele era atacando! Au! Meu Deus! Fala sério! Ele passa muito rápido, mano! Não dá nem pra ver! Fala sério! Olha só! Ele tá... Meu Deus! O cara ali tá tentando... Cara, olha isso! Cara, que sem graça, velho! Não dá nem pra atingir ele! Ó! Meu Deus do céu! A minha esperança... Senhor, dá ele se acertar. Deixa eu tentar bater nele! Sai! 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 Cara! Esse raptorzinho é muito chato, velho! Sai! 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 Pior de tudo, mano, é que a gente vai acabar se batendo ali, mano! E ele é muito pequeno pra acertar! Ele tem que vir bem aqui na minha direção! Tá, eu acho que acertei, mano! Mas, cara, tá muito difícil de acertar! Vocês não têm noção! Olha só! Ele é muito pequeno! Olha só! Olha isso! Olha só o fuzoe que tá aqui, mano! Ele morreu! Bati! 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 Mais um! Vai! 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 Cara, eu não acredito que eu vou morrer, mano! Pro raptorzinho de meia tigela, velho! Eu morri! Pro raptorzinho de meia tigela! E agora, eu já voltei como um bebezinho! Tudo porque eu não consegui acertar aquele raptorzinho bendito, cara! Cara, isso é muito chato! Isso é muito desnecessário, velho! Cara, que droga, mano! Eu nem acredito que isso aconteceu, cara! Não era pra acontecer! Poxa vida! Bom, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Porque eu não gostei nem um pouquinho! Gostei de gopteiro! Mas aquele raptor pequenininho! E parecia até que ele tava meio bugado, né? Parecia que ele tava voando que nem o outro ali, mano! Então, era muito difícil de acertar! E eu dei várias patadas nele! Pelo menos, quando ele tentou me pitar! E ele não morreu, aquele raptorzinho! Meu Deus do céu! Bugado, hein? Bugado! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, compartilhe! E, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito! Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de The Ayo! E que a força esteja com você! Sempre!